Corro tanto pra chegar, então eu paro sem saber se devo entrar Quando parti eu não pensei que um dia voltaria e voltei Tudo estava bem, ela e eu, e tudo que sonhei, que louco fui Dizendo adeus e partindo para o mundo conquistar, nem eu sei pra que Eu recordo seu olhar, tão cansado de chorar, por quem partiu E num aceno derradeiro, quando a tarde ia morrer, eu disse adeus Em outro céu eu procurei a mesma estrela que brilhou Só para mim E muito longe não achei, essa luz que guiava o meu viver Querida, hoje volto, cansei de sofrer Perdoa-se um dia, tentei te esquecer Faz tanto tempo que nem sei o que restou do que levei no coração Por mil caminhos eu perdi, orgulho e paz e percebi que nada sou O tempo passa sem cessar e faz a vida transformar em tristeza e solidão A primavera já passou, outono veio me envolver E eu sei porquê, querida, 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 hoje volto Cansei de sofrer Perdoa-se um dia, tentei te esquecer Mas de repente eu vejo abrir uma janela e a sorrir Te vejo amor Teu nome tento murmurar E o pranto doce a deslizar me faz calar Tuas mãos que eu beijei estão cheias de perdão só para mim Se trago dor e solidão em teu amor hei de encontrar o que perdi Querido eu volto por favor esqueça tudo Obrigado